Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais segura Eu sei que você vai rir da minha cara, eu já conheço teu sorriso, lembro teu olhar Teu sorriso é só disfarce, e eu já me preciso, é Sinto dizer, que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar Entre nós dois, não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos Não vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo o que eu já nem quero A frase fica pelo abenço, nenhum me conta não E quando vejo que esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo me aproximo mais Eu te perder de vista sim É ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu não esqueço Não é que eu queira reviver nenhum passado E revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na tua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder minhas verdades Você conhece o meu sorriso No meu lugar Meu sorriso é só disfarce Que eu já nem preciso E cada vez que eu fujo me aproximo mais É E te perder de vista sim É ruim demais E é Por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado E revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acaba entrando sem querer na tua vida Acaba entrando sem querer na tua vida E aí E aí E aí E aí E aí